Nesse momento, meu celular tá uma verdadeira loucura, tá? Eu já recebi cerca de 50 mensagens. Tiago, Yasaf, 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 o que é que tá acontecendo? Tem atualização? Não tem? O Atlético vai virar Saf e não vai? Eu vou tentar explicar pra vocês o que eu sei, tá? Isso aqui não é um vídeo de, pô, verdade absoluta. Mas é um vídeo das informações que eu consegui apurar. E acho que nessa questão de Saf a gente vem acertando bastante. Tanto que quando, por exemplo, a gente atualizou vocês em relação ao Roadshow que aconteceu lá por setembro, na última coletiva do presidente Petralha, ele confirmou a informação. Então o que eu venho trazer aqui pra vocês é uma tentativa de atualizar o cenário e uma tentativa também de dizer calma. Algumas pessoas têm informações diferentes da minha, mas a minha informação, ela ainda consiste num grande calma. Vamos ter paciência, porque o processo pra conseguir o investimento que o Atlético busca exige paciência. A Múnica Villela, durante esse sábado, ela soltou a seguinte informação, né? Que o presidente Petralha iria aos Estados Unidos conversar com investidores, porque o The Bank of America, que é nosso advisory, é nosso conselheiro, nesse caso o Saf, e a XP entenderam que existem alguns interessados com propostas vantajosas, ou com possibilidades de propostas vantajosas. Porque tem uma grande diferença. Nesse momento onde você busca um investidor, existe a indicação de proposta, ah não, se tudo for mais ou menos da maneira que vocês estão passando aqui, a gente vai fazer a proposta, existe a proposta na mesa. Até onde eu sei, existe uma indicação de proposta, não a proposta na mesa. Até porque, se existisse a proposta na mesa, eu acredito que o Atlético já teria até espalhado a notícia. Por quê? Porque é um recado que o Atlético precisa dar. O Atlético precisa, nesse momento, dar vários recados ao mercado. Então, a primeira informação que eu tenho pra vocês é essa. Não existe ainda uma proposta concreta. Ah, Tiago, isso significa que não existem interessados? Não. Existem, desde o último Roadshow, alguns fundos de investimento que olham pro Atlético e falam, hum, esse clube é uma boa pra se investir. Fundos de investimento envolvidos tanto no mercado do beisebol, fundos de investimento envolvidos no mercado do futebol americano. Então, assim, fundos de investimento, na sua grande maioria americanos, que consideram o Atlético, por tudo que eles viram, um bom projeto de investimento, um bom projeto de crescimento, um bom projeto pra se olhar e falar, esse clube pode ser, quem sabe, o melhor clube das Américas. Porque esse tipo de investidor, a gente tem que ter na cabeça que ele não vai chegar aqui e ele vai querer que o Atlético seja campeão brasileiro em 2025. Ele vai chegar aqui e ele vai botar dinheiro, botar dinheiro, botar dinheiro, aguardar o processo, pra em 2030, ele ver um clube muito mais sólido. Ele ver um clube muito mais forte podendo disputar com qualquer um. E acho que é um fator que anima qualquer um o fato do Atlético não estar desesperado atrás desse investidor. O Atlético, ele busca um parceiro. O Atlético não busca uma salvação. Isso já me falaram várias e várias e várias vezes. Porque a gente vê esse movimento de SAF acontecendo no Brasil em relação a clubes que precisam de salvação. O que é completamente diferente do Atlético. O Atlético é um parceiro. Então, até por isso, existe essa cautela. Existe esse olhar mais calmo pras movimentações que vêm acontecendo. Porque eu vou adiantar pra vocês também. Se o Atlético tivesse desesperado, ele já poderia ter fechado a SAF. Porque aí ele aceitaria a procura de qualquer fundo de investimento. Porque aí ele aceitaria qualquer coisa que chegasse até ele. E ele não seria cauteloso. Ele não esperaria. É isso que o Atlético ele tá fazendo de certo. Ele tá dando um recado pro mercado que ele não vai se prostituir por qualquer situação. Sabe? Outras questões aqui. Eu tô até lendo o roteiro que eu botei no Twitter pra ver se eu não esqueço de nada. O clube ainda não pode definir nem porcentagem nem valor. Surgiu na questão da Munique, na informação da Munique, que o clube busca 3 milhões por 40%. Provavelmente, quando ela fala isso, o valor do patrimônio do clube também tá envolvido na questão da SAF. O que eu pude apurar que é, de alguma maneira, especulativo. Com todo respeito à informação dela. Ela deve ter toda a base pra ter trazido essa informação pra gente. Mas ainda é um tom especulativo. Porque o Atlético, ele entendeu que a primeira condição que ele tinha em relação a, por exemplo, ter mais de 50% do controle do clube. Pra aí sim poder tomar as decisões finais. Ele não foi tão bem aceito pelo mercado. Tanto que o Petralha, ele já veio e falou. A gente tá à venda e não necessariamente é pelo valor que eu digo, pela porcentagem que em algum momento se imaginou. Isso saiu da boca do Petralha. Então, se você tem uma proposta de 3 milhões, e o Atlético entender que essa proposta de 3 milhões, ela vai conseguir, no máximo, fazer com que 20, 30, não mais, né? 60, 70% do clube seja comprado. Eu acho que o clube vai estar disposto. Só não dá pra cravar ainda. Ah, o clube só vai vender 49%. Porque isso não depende do Atlético, isso depende do mercado. Entende? Então, sei lá, se chega o fundo, a Fenway, que se eu não me engano é o fundo de investimento lá do Liverpool. Eu ofereço 3 milhões. Mas por 70%. Você acha que o Atlético não vai vender? Eu duvido muito, cara. Quem acompanha o Shark Tank, lá do Casemiro, que ele fica reagindo e tal, é algo muito parecido, cara. O Atlético, ele tá num momento de pitch. O Atlético tá oferecendo os números, o Atlético tá oferecendo toda a estrutura que ele conseguiu pra empresários que queiram comprar 49%, 51%, 60% do clube. Pra aí sim potencializar, expandir, fortalecer o clube. É nada mais, nada menos do que uma pitch. Entende, rapaziada? Então, só pra trazer pra nossa realidade, que tem muita gente que acompanha a questão do Shark Tank lá no Casemiro. Tem mais algumas informações aqui? Nada deve ser sacramentado até o meio do ano que vem, pelo que me falaram. Mas eu quero deixar claro, o DEV é o tipo de negociação que pode se acelerar muito rápido e pode também perder força muito rápido. Então, pode ser resolvida posteriormente. Ainda é muito difícil falar um prazo, mas com as pessoas que eu conversei, um prazo mínimo é até meado do ano que vem. Isso não vai ter sido resolvido, depois é uma incógnita, mas é até meado do ano que vem. É realmente difícil, eu tô abrindo uma conversa com outra fonte de apuração pra dizer o que ele me falou. Tá ligado? Ele falou aqui, se eu pudesse chutar, é 40% por 1.2 bilhão, o que daria um valuation de... Puta, difícil, hein? 41.2? Ai, irmão, vocês fazem a conta aí. Não sei fazer essa conta, não. Peço perdão. Ele falou... Acredito que o Petralha vá ter noção do mundo real ao conversar com os fundos de investimento americano. Voltar com o rabinho entre as pernas é uma possibilidade. Essa fonte, ela me diz que é um movimento natural de mercado quando tem esse intercâmbio, né? Uma empresa brasileira vai pros Estados Unidos e, em muitos momentos, ela toma um choque de realidade. Então, pode ser que o Petralha vá pra lá e, mesmo assim, ele não tenha uma resposta muito concreta em relação a essas possibilidades de investimento. Aí você vai me perguntar, ah, Thiago, mas se ele tá indo pra lá é porque tem algo mais concreto? Não necessariamente. É porque lá que tem o dinheiro. Entende? É porque lá que estão os investidores. É lá onde as coisas estão acontecendo. Não são os investidores que estão procurando o Atlético. É o Atlético que tá indo até os fundos de investimento. Isso que a gente precisa ter na nossa cabeça também. Alguns investidores já buscaram o Atlético? Já. Só que não interessaram. Agora a gente tá fazendo o caminho inverso. Entende? Então, assim, um breve resumão. Tá basicamente tudo aberto. É muito difícil cravar qualquer coisa agora. O que a gente tem é alguns fundos se interessar. O Atlético, ele tem um valuation na cabeça. Esse valuation vai ser atingido pelos investidores? Depende do Atlético, querendo ou não. Se o Atlético conseguir ser convincente pra esses investidores, talvez a gente chegue no número do valuation. Talvez a gente chegue no número que a gente deseja. Mas é um talvez. Pode ser um talvez, não. Como eu brinquei com vocês, tem muito investidor que vai no Shark Tank e não consegue. E eu não tô falando que o Atlético tá, porra, se apresentando pro Semenzato, pro João Apolenaro, empresários brasileiros. A gente tá falando dos maiores fundos de investimento do mundo. E esses caras, eles, primeiro, entendem como fazer dinheiro. Ah, mas o Atlético não vai atingir o nível financeiro que outros clubes podem atingir. Rapaziada, o conhecimento financeiro que esses fundos de investimento vão trazer pro clube é único. É completamente diferente de qualquer coisa que se tem aqui. Ponto. E também, esses caras, eles sabem mais ou menos também quanto vale um clube. Então, o valuation do Atlético, em algum momento, pode não fazer sentido pra eles, como também pode fazer sentido pra eles. Eu conversei com pessoas do mercado financeiro. Pessoas que, cara, estão, assim, diariamente trabalhando com a precificação de empresas. Precificação de empresas grandes. Elas falam. Esse valuation que o Atlético botou é irreal. O que não impede de ser comprado por esse valuation. Mas é irreal. Ah, mas o Petralha sabe mais de Atlético do que qualquer uma dessas pessoas. Sabe? Mas essas pessoas entendem muito também. E não é uma opinião minha. Eu fui atrás de pessoas que entendem disso. Então, assim, a gente começa, termina o ano, pelo menos, ainda muito na névoa, em relação a SAF. Essa viagem do Petralha pode esclarecer muita coisa? Muita coisa eu não acredito. Pelo que eu soube, muita coisa eu não acredito. Mas pode ser um passo a mais pra tudo que a gente tá buscando. Quando deve ter as coisas andando de vez? Quando a gente encontrar o investidor, e o investidor encontra a gente. E é esse caminho de via dupla que a gente precisa levar em consideração. Até lá, o Atlético vai se estruturando como SAF. O Atlético, ele vai se tornar SAF, muito provavelmente, antes, antes de encontrar o investidor. Por quê? Porque ele já vai se estruturando na questão organizacional interna. Ele já vai se estruturando em questões tributárias. Ele já vai se organizando em um monte de coisa. Pra quando esse investidor chegar, todo o processo ser mais simples. Valeu, pessoal? Espero ter sido claro. Se eu não fui claro, peço perdão também, mas espero que eu tenha conseguido entregar pra vocês um conteúdo, assim, que indica alguns caminhos que eu consegui apurar. Nádia, com certeza, tem as informações dela. Monique, com certeza, tem as informações dela. Respeito absolutamente todos, mas, como eu disse no título, é o que eu sei em relação à questão da SAF. Valeu, rapaziada? A gente vai seguir apurando, a gente vai seguir de olho. Vamos ver o que é que sai dessa viagem do presidente Petralha. Mas, até onde eu sei também, não tem ninguém ainda... Ah, não, Atlético, fica tranquilo que eu vou botar 3 milhões na... 3 bilhões, na real, né, na sua conta.